No meu dia a dia, tenho uma mania, que é biologia, o que é que eu vou fazer? Tenho uma animada, por invento e escravo, sou apaixonado, agora vou dizer Do vil o plato eu mito, muito vento eu sinto, só demais de nada, venha me pegar Uma saia de nada, se dá na alça a vaca, se dá na culpada, e delas firmecer E daí, o que é que eu vou fazer? Com o pé me alonjado, bem achatado, bem alojado, no mesmo destino E daí, o que é que eu vou fazer? Com nós a diarreia, obstifação, de destruição, esse é o meu destino Eu vi uma tênia, sólho, bem no meu caminho, quintal do vizinho, é sujo pra dedéu Tem lixo em toda parte, bala e chocolate, o chão da minha casa, dentro dele é o céu Ele tem um cachorro, cego de um molho, que deu xixi seco e ele não curou Ele plantou repolho, colocou adubo, puxou a folheira, a folha, ele não lavou E daí, já sei o que fazer Não quero parasita, nem um fortunista, nem um figarista, nada a ligar não E daí, já sei o que fazer Vou cozinhar a charme, lavar bem as mãos Cuidar da educação e conscientização E daí, já sei o que fazer E daí, já sei o que fazer Não quero parasita, nem um fortunista, nem um figarista, nada a ligar não E daí, já sei o que fazer Vou cozinhar a charme, lavar bem as mãos Cuidar da educação e conscientização E aí, já sei o que fazer